Música Feminíssima beleza e saúde entrando no ar A gente aqui no solzinho, na rua Esse dia lindo que tá, né Carmen? E isso inspira a gente a querer se cuidar, não é? Cuidar do cabelo, cuidar da pele Pegar uma cor, pegar um sol Coisa boa, né? Mas assim, ó Hoje, especialmente, nós vamos reprisar A diva Marylemore Que foi uma das mais pedidas, né? Mas todo mundo pediu pra reprisar Nós vamos, daqui a pouco, reprisar algumas outras Que ficaram tão lindas quando Mas as pessoas pediram muito pra ver Novamente essa matéria Porque ficou muito bacana, não é? Eu acho que todo mundo tem uma fascinação pela Maryle Tanto homens quanto mulheres, não é? Porque ela é uma referência de beleza De sedução Eu acho que é muita coisa, não é? É uma inspiração É isso aí, então Marylemore com você Ela é o maior símbolo sexual dos anos 50 Foi a primeira capa da Playboy E uma das suas performances mais conhecidas Foi o Parabéns a Você para o Presidente John Kennedy Estamos falando hoje da nossa diva Marylemore Happy birthday, Mr. President Happy birthday to you A kiss on the hand Maybe quite continental But diamonds are a girl's best friend Men grow cold As girls grow old And we all lose our charms in the end It's then that those lasses Go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend Dá pra acreditar que a nossa modelo, a Jackie Harper É super bronzeada Tem o cabelo longo E esse cabelo aqui é dela, não é? É uma peruca Não, gente, tudo tá perfeita Me falem um pouquinho da Maryle A Maryle que é assim, ó Primeiro, um símbolo de sedução, não é? Uma mulher que é copiada até hoje pelas mulheres Eternamente Eternamente E eu acho que a Maryle dispensa qualquer outro adjetivo Porque qualquer diva das divas É uma coerca mesmo I wanna be loved by you, just you Nobody else but you I wanna be kissed by you, alone I couldn't aspire Bom, a maquiagem dela é uma das mais tradicionais Assim, daquela geração, né? Que é o delineador gatinho Cílios bem volumosos Eu coloquei tufinhos de cílios nela Pra dar mais volume Embaixo o olho não era pintado Só rímel Não tinha muito, não tinha delineador Sim, porque ela tinha aquela sensualidade Uma imagem ingênua, não é? Isso E aquele olhar bem cateado Com bastante cílios E a sombra clarinha Eu notei numa foto assim, colorida Que eu consegui Porque a maioria das fotos que a gente consegue São preto e branco Que é uma sombra bem clara Pra realçar o delineador E uma mais rosada em cima Onde seria o iluminador, né? E as sobrancelhas bem marcadas Bem naturais E o batonzão vermelho Que é uma característica bem dela, né? E na Jaque Eu usei um batom Que é um lançamento da Eudora Que é o Diva Vermelho Diva Só que ele não tem brilho É um batom em tinta, né? Então a gente fez uma releitura Que os batons da Madeline Eram mais cremosos Mais brilhantes Tinha mais brilho, né? Na Jaque a gente fez E a Jaque poderia ser cor, né? Pode ir E esse cabelo, Gilson? Bom, o cabelo da Jaque É um cabelão, né? É um cabelo lindo que ela tem Um cabelo lá no meio das costas Foi feito todo cacheado Como era usado na época O próprio cabelo da Madeline Era um cabelo cacheado Na época feito com os rolinhos, né? Hoje foi feito com bem-beliz esse cabelo E ele foi encurtado esse cabelo Pois é, porque ele tá perfeito Ele tá todo preso Os próprios cachos foram presos Pra dar esse efeito de cabelo curto Que era o cabelo da Madeline Que, inclusive, na época Na questão do tom, por exemplo, do louro Naquela época não tinha coloração loura, né? Então o cabelo era descolorido O cabelo da Jaque, no caso, ele tem mecha É um cabelo claro Tem bastante mecha Mas o desafio maior foi encurtar esse cabelo, né? E ficar perfeito E ficar perfeito Ficar realmente bem reproduzido, né? Exatamente como era O cumprimento do cabelo da Madeline e o movimento Bom, a Jaque, se tiver uma festa fantasia, já sabe Já sabe de que que tu tá pedindo de Madeline Que é igual E ela incorporou direitinho o personagem dela É, mas é que ela traz também muitas características Sim, também A escolha foi extremamente acertada, não é? Porque ela traz algumas características da Madeline É interessante que a gente consegue ver a capacidade de transformação, né, Carmen? Não, a capacidade dos nossos artistas, não é? A capacidade da maquiagem, do cabelo E um cabelo que não foi preciso usar Por isso que eu fiz questão de dizer que a Jaque é super bronzeada E o efeito da maquiagem, o trabalho de vocês, assim, como sempre, é espetacular Mas eu acho que numa matéria como essa A gente consegue ver o talento dos artistas, não é? Que é reproduzir, assim, com muita fidelidade Deu super parabéns, assim, vocês encerram essa série das divas De, assim, com chave de ouro, não é? Em grande estilo, com a nossa Madeline Moore Que é a preferida de todos Não é? E agora fiquem com imagens dela E agora fiquem com os artistas, não é?